Música Diga que você me ama e que não vai me abandonar Sem você eu tenho medo da solidão me machucar Sei que não suportaria mais viver sem o teu amor Acordar sem o teu beijo, sem o teu calor Por você, eu sou igual a um passarinho Que voa para onde quer, mas sempre volta pro seu rio Por você, eu já fiz coisas que eu não devia Magoei quem não merecia Só pra ter você comigo Por você, eu mergulhei no mundo da ilusão Paguei caro por essa paixão Que fez morada no meu coração Diga que você me ama e que não vai me abandonar Sem você eu tenho medo da solidão me machucar Sei que não suportaria mais viver sem o teu amor Acordar sem o teu beijo, sem o teu calor Por você, eu sou igual a um passarinho Que voa para onde quer, mas sempre volta pro seu rio Por você, eu já fiz coisas que eu não devia Magoei quem não merecia Só pra ter você comigo Por você, eu mergulhei no mundo da ilusão Paguei caro por essa paixão Que fez morada no meu coração Paguei caro por essa paixão